Hum, já ouviu aquele ditado? Quem nunca? Quem nunca se envolveu numa treta, numa polêmica? Pois é, a gente pesquisou, foi a fundo na web e trouxemos 22, isso mesmo, 22 famosos brasileiros, bom, que são sempre envolvidos em polêmicas, em tretas. Então, se você quer saber quem são esses famosos, curte, comenta, compartilha, bloco social, famosos mais odiados da web, começando. Oi gente, vamos começar a treta, não, o vídeo também, com Alexandre Frota, o ex-ator de novelas e também pornô, vira e mexe, está envolvido em polêmica, ultimamente, principalmente polêmicas ligadas à política brasileira. Ele já foi apoiador do presidente Jair Bolsonaro, hoje não é mais. Sempre que posta alguma coisa na web, tem treta, tem comentários, tem polêmica, muita gente gosta, muita gente não. Já a cantora gospel Ana Paula Valadão, que já foi petista, hoje é bolsonarista, já quis catexar os índios brasileiros e gerou muita polêmica. A última polêmica, treta da cantora, foi associar a AIDS, o vírus HIV, ao grupo LGBTQI+, aos gays e gerou muita treta. Tem gente que não quer nem sequer ouvir falar que a cantora está viva. Será que é amada? Será que é odiada? Anitta, bom, muita gente que não curte o comportamento da cantora, nem seu estilo musical, aproveita a web para detonar a funkeira. Bom, o comportamento de Anitta em relação à pandemia, em relação a outros assuntos como política, gera muita, mas muita treta na web. Agora é com você. Anitta é influência boa para um adolescente, para um jovem, para uma criança? Carolina Dickmann, atriz global, super competente, famosa desde a adolescência na TV brasileira. Bom, apesar de ser bela, tem uma super fama admitida e de antipática. Ela até tentou ser cantora tempos atrás, tentou fazer sucesso, mas a fama de antipática fez com que quase ninguém, ou praticamente ninguém, quisesse ouvi-la como cantora. Será? Não será? O que você acha? Chico Buarque, um dos maiores compositores brasileiros, tem fama de ser um dos primeiros petistas da história. Bom, tem gente que diz que ele é cantor, compositor somente da elite brasileira, elite do Rio de Janeiro. Você concorda? Você discorda? Bom, essa ligação com o PT faz com que pessoas que não curtem, não gostam do partido do Lula, passem a odiar esse cantor, compositor brasileiro. Concorda? Discorda? Já com o dado do Alabela, ator, cantor. Bom, muitas tretas já aconteceram na vida desse galã das novelas brasileiras. Ele até ganhou o programa Fazenda da Record, mas já se envolveu em tantas tretas, tantas polêmicas, tantas confusões, que dentro e fora da TV brasileira é difícil encontrar quem queira trabalhar com ele. Será que tem jeito? Será que não tem? Bom, Danilo Gentili é apresentador do The Noite do SPT, super competente como apresentador, mas como humorista já se envolveu em muitas, mas muitas polêmicas e tretas. Bom, tem gente que diz que como apresentador ele é nota 10. Como humorista não vale muita coisa. Além disso, tempos atrás ele apoiava o presidente Jair Bolsonaro. Hoje em dia mudou de opinião e os apoiadores do atual presidente deteçam o rapaz. Numa linha parecida do Danilo Gentili tem o José Luiz da Atena, apresentador da Pange. Muita gente ama, muita gente odeia. Principalmente porque ele não tem papas na língua, diz tudo o que pensa, não tem problema com ele se é presidente, se é governador, se é prefeito. Ele diz tudo o que pensa mesmo e faz com que muita gente passe a odiar o apresentador. Você gosta da Atena? Tidi, o Renato Aragão, embora muita gente não fale abertamente sobre o assunto, mas tem muitas fofocas na web sobre supostas humilhações, como por exemplo de um vigilante de um shopping do Rio ter sido demitido após ser pedido para tirar uma foto com o Tidi. Renato nunca falou sobre o assunto, mas essa história repercute na web e faz com que muita gente não goste ou não queira a proximidade com o Trapalhão. Galvão Bueno, um dos maiores narradores da história da TV brasileira, não é muito querido pelo público porque muita gente o acha arrogante. Também puxa saco de jogador famoso de futebol. Ronaldinho Neymar, Ronaldinho Gaúcho, muita gente concorda. Muita gente não quer assistir nenhum jogo na TV se for com Galvão Bueno. E aí, você gosta, não gosta, você odeia ou você ama o Galvão? O JA, ex-cantor gospel, era um cara super admirado, principalmente pela turma evangélica. Depois que deixou de ser cantor gospel, tudo que ele posta na web vira treta, vira polêmica, vira confusão. Ele nunca saiu do armário de ver e se assumiu gay, mas a turma evangélica, bom, detesta ultimamente o cantor e muita gente faz questão de criar fake news para tentar destruí-lo. Lobão é um cantor gospel? Não, muita gente lembra dele da Blitz. O cantor super famoso, super querido, se envolve em muitas polêmicas, principalmente quando o assunto é política. Dizem que ele já foi petista, ele já foi bolsonarista e hoje não quer nem ouvir falar do presidente Jair Bolsonaro. Isso faz com que muita gente também não queira ouvir falar no cantor. Concorda? Discorda? Luana Piovani é uma atriz de fala forte. Ela diz tudo o que pensa, não tem papas na língua e faz com que muita gente ache que ela é antipática, arrogante e outros adjetivos nada carinhosos. Muita gente diz que detesta a Luana Piovani, muita gente diz que ela é competente, que ela é uma atriz maravilhosa, mas eu quero saber de você. Luana sim ou Luana não? O que você acha? Luciano Huck é um apresentador daqueles dois melhores da TV brasileira. Mas desde que possivelmente sonhe em ser candidato a presidente da república, os petistas e os bolsonaristas passaram a odiar o Luciano Huck, principalmente na imprensa brasileira. Sempre tem notinha de algum jornalista meio petista, meio bolsonarista, que tenta denegrir a imagem do apresentador da Globo. Tem mais. MC Gui. Bom, pra amar esse cara tá complicado, tá difícil. Ele mesmo se envolve e cria as polêmicas. Teve polêmica com uma criança na Disney, ele frequentou um cassino clandestino durante a pandemia em São Paulo e promoveu aglomerações numa praia durante a pandemia. E aí, tem como gostar do MC Gui? Sim? Não? Porque talvez me conta aí que eu quero saber. Na mesma onda do José Luiz da Atena, Danilo Gentili, tem Raquel Scherazade. No início, ela apoiava o conservadorismo do presidente Jair Bolsonaro. Até aí, tava tudo legal. Depois que passou a criticar o presidente, bom, tem muita gente. Gente até pedindo a cabeça dela no SBT e ela acabou sendo demitida. Até hoje, sempre que posta alguma coisa na web, tem treta, tem polêmica, tem confusão. Muita gente adora, muita gente detesta. Rafinha Bastos, bom, ele diz que é humorista. Mas muita gente até hoje não perdoou a brincadeira dele durante o programa CQC da Band, quando ele disse que comeria a cantora Vanessa Camargo e também o seu bebê. Até hoje, muita gente não aceita, não engole direito o rapaz, que apesar de ser muito talentoso, bom, suas piadas não tem um bom gosto. Tem? Não tem? Concorda? Discorda? Ratinho é com certeza um dos maiores apresentadores da TV brasileira. Se não, um empresário super bem sucedido. Mas quando o assunto é política, defender a ditadura militar e o presidente Jair Bolsonaro, acima de tudo e acima de todos, faz com que muita gente deixe de assistir o programa do Ratinho e também crie muita polêmica com ele na web. Tem gente que ama, tem gente que odeia. E você? Deixe a sua opinião. Roger Moreira, músico de QI altíssimo. Isso mesmo, muita gente lembra do Roger hoje não por sua participação no ultrajo a rigor, mas por suas opiniões fortes sobre política, sobre conservadorismo e também por sempre se gabar de ter um QI forte. Isso faz com que muita gente acredite que Roger é arrogante. Sim, não, porque, além de ter muita polêmica na web. Romero Brito é um dos maiores artistas plásticos brasileiros. O pernambucano ganhou fama mundial e seus quadros foram parar nas casas das pessoas mais ricas do mundo. Mas quando o assunto é simpatia, bom, parece ser moda aqui no Brasil, muitos famosos dizerem que detestam o pintor. Bom, muita gente diz que ele é arrogante e que é assim mesmo. Algumas pessoas, poucas, dizem que não. Silvio Santos, o dono do baú, o dono do SBT, tem uma lista enorme de tretas pra gente comentar por aqui. Polêmicas? Na vida do dono do baú nunca faltou. Também nunca faltou quem o defenda. Bom, já teve treta com Cláudia Leite, já teve treta com Cantora Negra, já teve treta com Gordinhas, já teve treta com Gaze e por aí vai. Tem quem ame, tem quem odeie. A vida é assim, ninguém nasceu pra agradar todo mundo. Mas Silas Malafaia talvez seja o campeão dessa lista. É um dos homens que mais criam tretas. Seja na política, seja com artistas, seja com um grupo LGBT. Há muita gente nesse país que não queira ver o Silas Malafaia nem de perto nem de longe. Claro, existe também aqueles que seguem a sua igreja e que devem amar, adorar, idolatrar o Silas Malafaia. Gostou da nossa lista? Não gostou? Deixa seu recado, curte, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais pra saber um pouco mais sobre os famosos odiados. Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau.